Então vamos focar no emagrecimento? Eu trouxe, ó, uma, duas, três, quatro regras pra você aprender a vencer a procrastinação e finalmente emagrecer na tua vida. Opa, então vamos pra primeira. Vamos falar disso? Então, olha só, vamos começar com uma pesquisa que consta de um livro de uma pesquisadora chamado Kelly McGonigal. O livro, ele tá esgotado no Brasil. Chama Desafios à Força de Vontade. Virou um livro raro, né? Virou um livro raro. Eu comprei num sebo ele quando eu achei. Falei, nossa, achei, tá, comprei. Ele é um livro raro, mas é um livro muito bom. E a doutora Kelly McGonigal, ele conta a história. Olha esse estudo, né? Eles puseram os fumantes pra parar de fumar por 24 horas. 24 horas sem fumar. Tinham dois grupos de fumantes. Um grupo ficou sem fumar 24 horas. E o outro grupo não precisou ficar sem fumar 24 horas. No dia seguinte, eles deram o desafio do sorvete. E quem tinha ficado sem fumar 24 horas anterior, ou seja... Qual que era o desafio do sorvete? De tomar sorvete. Sobre tomar o sorvete. Você vai entender. Deixa eu fechar, vai ficar claro pra você. E aí, quando no dia seguinte, os que tinham ficado 24 horas sem fumar, eles tinham feito um esforço danado pra ficar 24 horas sem fumar. Então, o que eles fizeram no dia seguinte? Tomaram muito mais sorvete do que o outro grupo que não precisou fazer um esforço de ficar sem fumar. O que ela demonstra com isso, né? Que a força de vontade, ela é finita. Ela acaba. Tá claro isso? Se eu fiquei 24 horas sem fumar, que é uma coisa quase visceral, né? O cara quer fumar. Quando chegou no dia seguinte, sorvete, ele se acabou no sorvete. O outro grupo que não ficou sem fumar, tomou um sorvete ok e não se acabou no sorvete. Olha só. Surreal isso, né? Surreal. E aí, o que isso mostra pra gente? A gente precisa entender como funciona a procrastinação dentro da nossa cabeça. E por que eu abro mão da minha dieta e acabo comendo a besteira que eu não queria ter comido. Eu não queria, né? Porque olha que louco, Fai, eu não sei se já aconteceu contigo. Às vezes a pessoa sai de casa falando assim, eu vou pra festa de criança, eu vou pra pizzaria, eu vou pra sei lá... Eu vou jantar em casa, eu não vou comer lá, né? Faz todo o plano. Todo o plano. Eu já fiz plano, já fiz plano assim de, cara, não vou comer nada hoje, e já tiveram vezes que eu consegui e já tiveram vezes que o negociador ganhou de mim na hora. Na hora, né? Então o cara sai de casa acreditando que ele não vai comer. Mas ele chega lá e come. Caraca, como pode? 40 minutos atrás ele jurava de pé junto, mas o primeiro brigadeiro ele resistiu, o segundo, o quarto ele comeu. Não tem os filmes assim que tem umas cenas que as pessoas estão, sei lá, eu não tô lembrando nenhuma cena agora, mas existe muito essa lógica em cinema, né? Que a pessoa sabe que ela, sei lá, ela vai tomar alguma coisa, vai acontecer alguma, vai levar uma injeção, vai... Alguma coisa que ela vai ficar completamente diferente. Ela previne a outra pessoa antes, vai dizer assim, ó, se eu te pedir, você não deixa, você me amarra, você não me solta, não importa, você não faz o que eu te peço. E aí depois você vira essa outra pessoa, segundos depois que você pede, você quer tudo. É tipo a gente com a gente mesmo nesses momentos, né, cara? É exatamente isso, é exatamente isso. Não vou comer nada na festa de criança, chega a festa de criança. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que tem... Vamos pensar que existem dois valores. Vamos entender isso. Existem duas métricas que eu tenho que medir e isso vai determinar se eu vou conseguir vencer ou não. Uma métrica é a minha barra de energia de realização. É a minha barra da força de vontade. Então, quando eu tenho a minha barra da força de vontade, ela tem um tamanho. Imagina que seja de 0 a 10, pra ficar fácil da gente visualizar pra quem tá só ouvindo a gente no podcast. Minha barra, ela vai de 0 até 10. E existe o tamanho percebido do desafio, da tarefa. Então, a barra de energia, a força de vontade vai de 0 a 10. Imagina que eu fui pra uma festa de criança com a barra em 7. Tem 7 em força de vontade. Vai resistir tudo pra caramba. Até o 7. Até o 7. Se algum desafio chegar a 8, 9 ou 10, ele me vence. Então, vou dar um exemplo, né? Não, cara, brigadeiro eu nem sou fã. Eu gosto de churros de doce de leite, mas nunca tem em festa de criança, né? Aí, de repente, passa... Nesse dia, eis que... Dois anos sem comer churros com doce de leite, eis que vem um prato cheio de churros de doce de leite. Aí, o desafio fica grande demais. Com um potinho de calda extra pra você mergulhar o churros assim, né? Nossa, até que eu tô com vontade agora. Então, quando você percebe que o desafio é percebido, é maior do que a sua força de vontade, o que você faz? Você procrastina. Você acaba adiando o que você estava decidido a fazer e faz uma coisa diferente. Vou dar só uma mordidinha. Vou dar só um não sei o quê. Então, você perde o teu racional, perde pro teu emocional. O teu guia racional perde pro teu macaquinho irracional que acaba comendo aquilo. Só que tem um problema maior. Então, a gente tem que primeiro ter isso em mente, né? Que então, eu tenho um tamanho de barra de força de vontade e um tamanho de desafio. O desafio é maior do que a barra de força de vontade. Eu perco praquilo. Então, vamos voltar no fumante? Ver como faz sentido? O cara já gastou toda... Só que a barra de energia nossa, segundo a doutora Kelly McGonigal, ela vai acabando ao longo do dia. Se eu fiquei 24 horas sem fumar, eu consumi ela todinha. Sem fumar, ele se esforçou, meu Deus. Então, ver um sorvete é muito maior do que eu posso aguentar. Então, eu vou lá e tomo sorvete. O que que isso mostra pra gente e mostra um maior... Talvez um dos maiores erros que todo mundo que quer emagrecer ou passar a ter uma alimentação saudável comete? Sabe qual? Qual? Ter mais do que um desafio relevante ao mesmo tempo. Cara, emagrecer não é trivial. René Descartes já disse, não tem método simples pra problemas complexos. Emagrecer é um problema complexo. Passar a ter na sua vida uma alimentação saudável é um problema complexo. Isso é um problema complexo. E aí o cara fala o quê? Cara, eu vou emagrecer, vou fazer atividade física, eu vou aprender inglês e eu vou passar no concurso. Ele vai ficar com a barrinha fraca, né? Não tem como. Porque vai consumir tudo. Então, a primeira grande regra pra quem quer emagrecer, emagrecer é o teu projeto da vez. Você precisa ter isso em mente, assim, cara, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer o meu projeto da vez. E aí toda a sua energia vai ser deslocada pra você vencer os desafios de um processo de emagrecimento, que são muitos. Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender, não se puna por você ter perdido pro emagrecimento várias vezes, porque é, sim, desafiador. Agora, se você tentar vencer sempre do mesmo jeito, tem uma frase que é atribuída pela internet a Einstein, embora nunca acharam onde Einstein falou isso, mas é atribuída a ele, que diz que insanidade é você tentar fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Essa frase é sensacional. Então, seja ela de Einstein ou não, ela é sensacional. Então, se você continuar fazendo a mesma forma de dieta, você vai continuar tendo os mesmos problemas. Você não vai emagrecer. Então, você tem que começar a mudar isso. Então, qual é a primeira grande regra pra você emagrecer? Sim, fazer um processo de emagrecimento é gigante. Consome muita energia. E se você dividir essa energia, é igual um disjuntor. Já viu o disjuntor de quadro de eletricidade? Se você sobrecarrega, ele desarma. Ele desarma tudo. É a gente. Ah, eu vou emagrecer, vou fazer atividade física, eu vou não sei o quê, eu vou não sei o quê lá, vão malhar duas horas por dia. Você bota tudo e vai desarmar o disjuntor. Aí, quando desarma, sai o quê? Sabe o que acontece quando desarma? Cai a luz da casa toda. Acabou tudo. Aí, você volta tudo ao padrão anterior. Então, qual é a primeira grande regra? Primeira de todas. Entenda que emagrecer é o grande projeto da vez. Decidiu que vai emagrecer? Top. Assuma. É o teu projeto da vez. Quando emagrecer, insere outro grande projeto. Mas o grande projeto da vez precisa ser o emagrecimento. Cara, é incrível. E você descrevendo, eu fui vendo todos os... Foi se tornando visual, assim, na minha mente, né? Eu fui vendo todos os vilões, assim, como se fosse um joguinho, sabe? Que você tem um objetivo, você precisa chegar em determinado lugar. E aí, vem os desafios no caminho que fazem com que você não passe daquela fase, né? E aí, você foi só nessa regra 1 aí. Fantástico. Fantástico. Incrível. Ficou claro isso, não ficou? Claríssimo. E aí, a gente... Visual, eu acho, né, Five? Concorda comigo? Fez sentido, Five? Então... E eu ia amar ler nos comentários aqui algo do tipo, assim, caraca, eu já passei por isso. Queria emagrecer e estava estudando inglês ao mesmo tempo. Queria emagrecer e... E você vê algumas pessoas, assim, por exemplo, que estão de dieta, que decidiram não... Acabei de lembrar uma nova coisa que tem nesse podcast também. Ah, não tinha lembrado, não. Não tinha lembrado, não. Deixa, não vou nem falar. Já tem duas novas. Já tem duas novas. Então, tem pessoas que estão... Por exemplo, decidiram parar de beber. E aí, tem um convite com os amigos para sair, pô, num barzinho, numa coisa, a pessoa fica assim, ai, meu Deus. Não, vou, né? Porque eu também não vou largar a vida social, tal, tal, tal. Mas, às vezes, a barrinha de força de vontade dele não está pronta para estar no ambiente. Porque você vê pessoas que estão de boa, vão e, cara, comem uma saladinha, né? Quando é dieta. Estão ali e participam de tudo, mas elas não quebram aquilo que elas se determinaram. Perfeito, perfeito. E outras quebram, mas, às vezes, depende do... Eu já visualizei. Depende do tamanho dessa tua barrinha. Quão forte está? Na verdade, das duas, né? Depende do tamanho da sua barra, da sua força de vontade e do tamanho do desafio. Para você, que, às vezes, você já está mais... Vamos fazer um paralelo com a A, os alcoólicos anônimos? Uma das regras deles é não dê o primeiro gole. Por quê? Porque mais... Aspas, não tem nada de fácil aqui. Mas é mais simples eu resistir ao primeiro gole do que ao segundo. Porque quando eu dou o primeiro gole, a minha força de vontade baixa e a tentação e a tarefa fica grande demais. O desafio cresceu quando eu dou o primeiro gole. Quando eu não dou nem o primeiro gole, eu ainda tenho força de vontade para resistir ao primeiro gole. Cara, isso é uma coisa que eu uso bastante, sabia? O quê? Quando eu estou fazendo dieta, estou tomando algum cuidado, assim, de alimentação, aí vem alguém e faz assim. Você, né? Você faz bastante isso, às vezes, as crianças, assim. Nossa, prova isso aqui. Que delícia isso aqui. Aí, não sei se você lembra, mas eu digo assim, não, não quero provar não, porque hoje eu não vou comer isso. Aí você fala assim, não, mas está uma delícia. Eu digo, não, mas então, agora, não me faz falta, porque eu nem conheço o sabor. Mas, uma vez que eu der uma mordidinha, eu vou ficar com vontade de comer o inteirinho. Então, agora, para mim, está fácil de me provar. E aí